No vídeo de hoje nós vamos falar dos benefícios do suco de chuchu. Já ouviu falar no suco de chuchu? Se não, anota esses benefícios. O chuchu é conhecido aí pelo seu baixo teor de caloria. Ele é uma hortaliça, sabia? Além de ser rico em águas e fibras, o que ajuda a prolongar a sociedade, promovendo o emagrecimento. Além disso, o chuchu tem ótimas quantidades de flavonoides, vitamina C, carotenoides, antioxidantes que combatem os radicais livres do organismo. E ajuda na prevenção de situações como envelhecimento precoce, diabetes e doenças cardiovasculares. Todas as partes do chuchu podem ser consumidas, como a polpa, o broto, a casca, a semente, as folhas. O suco é concentrado aí, grande parte dos benefícios. O chuchu é encontrado em supermercados, feiras, tem um sabor leve, pode também ser ingerido cru, em saladas e cozido. Sem contar na preparação do suco, que é o que nós vamos falar agora dos benefícios que são. Previne o envelhecimento precoce. O suco de chuchu é rico em flavonoides, como quercetina e vitamina C, antioxidantes presentes em elevadas quantidades, especialmente na casca e na folha. Ajuda também no emagrecimento, com baixo teor de gordura, carboidrato, sendo uma ótima opção para tomar no seu café da manhã. Controla a prisão de ventre, por ter ótimas quantidades de fibras solúveis. Uma fibra que facilita a formação do bolo fecal, combatendo a prisão de ventre. Diminui os triglicerides, colesterol ruim. Sim, o suco do chuchu contém boas quantidades de fibras solúveis. Um tipo de fibra que ajuda a diminuir a absorção da gordura dos alimentos, promovendo o equilíbrio dos níveis de açúcar, ou melhor, de colesterol ruim. Evita a diabetes. Por ser uma hortaliça com boas quantidades de fibra, o suco do chuchu ajuda a equilibrar os níveis de glicose e insulina no sangue. Controla e previne a pressão alta. O suco de chuchu é rico em potássio, um mineral que ajuda a eliminar o excesso de sódio no organismo e também favorece o equilíbrio da pressão arterial. Pode ajudar na formação do bebê, porque é rico em ácido fólico e também ajuda a melhorar o sistema imunológico. Você sabe preparar o suco do chuchu? É super fácil. O que você vai fazer? Você vai precisar de um chuchu cortadinho aí, com a casca, e de 200 a 300 ml de água. Liquidifica com meio limão. Depois é só coar e beber. E você vai precisar de um chuchu cortadinho aí, com a casca, e de 200 ml de água. Obrigado.